Estou na praia e lembrei de você. Acabo de chegar. A viagem foi longa, mas você não pode imaginar minha emoção ao ver as paisagens pelo caminho. Queria que você estivesse aqui. Lembrei do que me falava sobre os versos de Drummond. Como é o lugar quando ninguém passa por ele? Existem as coisas sem ser vistas? Chegar aqui nesta praia, sentir o calor úmido na pele, ver o azul do céu faz a imensidão do mar ser real. E não só uma linda imagem saída dos postais que amigos sempre me enviaram e que inspiraram meus sonhos desde menino. Ainda não vivi um lugar em que me sentisse mais em casa. Um beijo e um abraço apertado, cheio de sal e saudade.